bem vindo a mais um vídeo do canal tv cultura turismo não esqueça de inscrever o nosso canal galera veja o nosso vídeo até o final mas antes de você sair inscreva no nosso canal hoje nós estamos na praça 29 de abril tem um monumento espetacular mas só que felizmente alguns anos vai lá e destrói o patrimônio do povo é lamentável mas como o nosso canal tem nada que criticar ninguém vamos falar só de coisa boa essa é a praça gente nova de abril galera no centro de moto é considerado como a capital de nox está na região metropolitano no valo do aço essa é a praça 29 abril olha que beleza ligada agora muito beijo muita gente passeando esse é um monumento esse monumento aí foi foi construído pela artista angela taite morador aqui no lugar a bola do aço da região muito lindo né olha praça que lindo essa praça toda organizadinha muito beijo espetáculo de vida essa aqui é a praça 29 de abril muito lindo aqui a loucureira chimoto capital de inox o monumento o monumento aí o monumento galera foi criado com base no pioneiro aqui do pessoal de timóvel como eu já falei foi criado pela artista angela taise como forma de homenagear os pioneiros de moto a rua foi instalada aí ó dia 29 de abril de 2006 o aniversário da cidade o coreto muito lindo lugar galera mãos de gampo aqui e você que é inscrito no nosso canal inscreva-se 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 pode compartilhar nossos vídeos e até o próximo tchau valeu tchau